Você conhece o Nupay? Fica ligado nesse vídeo que eu vou te ensinar a utilizar esse novo método de pagamentos do Nubank. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Panequemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai falar sobre o Nupay, um novo serviço de pagamentos do Nubank, que promete revolucionar as compras online e trazer muito mais segurança, praticidade e agilidade. Tanto para os clientes quanto para os lojistas. Nesse vídeo a gente vai te mostrar como funciona este aplicativo. Aliás, ele não é um aplicativo, a gente pode chamar ele de um serviço. Eu vou te explicar em alguns pequenos detalhes e depois te mostrar em tempo real uma compra no smartphone com o Nupay para você poder entender o funcionamento deste novo método de pagamentos. O Nubank lançou, portanto, esta ferramenta que permite que você possa comprar em algumas lojas, por enquanto, sem precisar digitar nenhum dado de cartão de crédito. Você vai até o lojista parceiro, realiza a compra e na hora do pagamento você vai selecionar o Nupay. Aí o aplicativo do Nubank vai ser aberto na hora da compra e você vai confirmar os dados do pagamento, o valor e para quem está indo o pagamento e vai digitar apenas a sua senha do Nubank ou outro método de segurança que o banco exigir naquele momento, sem você precisar se preocupar com os dados do cartão de crédito. Você não vai digitar nenhum dado de cartão de crédito no site, como data de validade, numeração ou código de segurança e todo o processo de pagamento vai ser feito diretamente pelo aplicativo do Nubank. E além disso, o Nubank está prometendo, não em todas as situações, mas em algumas, um limite extra temporário. Que seria o seguinte, vamos supor que a sua compra deu mil reais, mas você tem um limite de novecentos. O Nubank naquele momento vai te dar um limite extra temporário e aí ele vai cobrir esses cem reais sem tirar do seu limite de fato, ou seja, aquilo que extrapolou o Nubank vai desconsiderar e vai aprovar a sua compra. Lembrando, comprando dentro da plataforma do Nupay. Outra coisa que é importante a gente salientar é que o Nupay utiliza o seu saldo no débito da sua conta, por exemplo, ou o seu limite do cartão de crédito. Então ele pode ser utilizado tanto na função débito quanto na função crédito. Se liga só agora que eu vou te mostrar na prática como isso funciona. A gente vai realizar e simular uma compra aqui no smartphone. Eu vou gravar a tela do meu smartphone, não através do software, porque a gente não pode, por questões de segurança aqui no Android, fazer esse tipo de gravação. Então eu vou colocar a minha câmera aqui pertinho, focando no smartphone, para você entender como funciona e também como você pode realizar esse tipo de compra utilizando o serviço do Nupay. Beleza, galera? Já estamos aqui na Pichal, que é um dos lojistas que utiliza o sistema de pagamentos do Nupay. E aqui em método de pagamento você está vendo que a opção de Nubank, que com o ícone do Nupay já aparece por aqui como um dos métodos e opções de pagamento. Para a gente poder realizar o pagamento através do Nupay, a gente vai selecionar a opção Nubank. Eu vou dar um pequeno corte no vídeo e vou rolar a página, porque quando a gente clica na opção aqui de Nubank, alguns dados pessoais aparecem. Então eu vou clicar e a página vai rolar um pouquinho para baixo para que você não possa ver os meus dados pessoais. Pronto, selecionamos a opção do Nupay, rolei a página até aqui, porque um pouquinho mais acima aparecem alguns dados pessoais como CPF e e-mail. Por que eles aparecem? Porque a sua conta do Nubank instalada, o seu acesso do Nubank no seu aplicativo, deve ter ou o mesmo e-mail associado à sua conta da Pichal ou do logista parceiro ou o mesmo CPF atrelado. Fazendo essa confirmação, é só a gente clicar aqui no caso da Pichal em continuar para revisão. Ele vai pedir para que a gente revise o nosso pedido. Nós vamos estar cientes dos termos e clicar em finalizar e automaticamente nós seríamos redirecionados para o aplicativo do Nubank. Aí o que a gente precisa fazer? Autorizar o acesso. Vou fazer um pequeno corte no vídeo e vou colocar minha impressão digital ou meu rosto. Prontinho, confirmamos o acesso através do reconhecimento facial. Vamos clicar em confirmar e automaticamente nós vamos ser direcionados para a página de pagamento do Nupay. E olha só que interessante. Aqui em cima vai aparecer para quem a gente está pagando e o método de pagamento que é o Nupay. E mais abaixo a gente tem as informações de parcelamento. Então a gente consegue parcelar em até 24 vezes, mostrando aqui as opções e o valor que a gente vai pagar em cada parcela. Lembrando que nesse caso a gente consegue parcelar em até 15 vezes sem juros ou a gente consegue pagar à vista com o saldo da conta na função débito. No caso, como eu não tenho nenhum saldo nessa conta do Nubank, essa opção não fica disponível para mim. Clicando aqui em crédito em até 24 vezes, é só a gente selecionar o número de parcelas que a gente deseja realizar a compra, clicar em continuar e digitar a senha de quatro dígitos da nossa conta do Nubank. Tudo muito simples, rápido e prático, além de ser muito seguro, porque você não vai precisar digitar nenhum dado do seu cartão de crédito. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Nos siga também nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!